Estamos de volta num programa mais que especial. Se você perdeu o primeiro bloco, volte e assista, porque vale realmente a pena. Está no descritivo aqui, é só você clicar e assistir. Estamos falando sobre o lançamento de uma cartilha de protocolo de violência doméstica e familiar com foco em condomínios. Com a convidada da doutora Jamila Jorge Ferrari, que é delegada da Polícia e coordenadora da Delegacia de Defesa da Mulher, e a Lúcia Moraes, gerente de operações de uma grande administradora aqui em São Paulo. Doutora, fora do ar que a gente estava conversando, e a Lúcia falou sobre o acolhimento que existe para a mulher, porque muitas vezes existe o medo de que vem uma denúncia e tire a pessoa daquele ambiente. Para onde essa mulher vai? Qual é esse acolhimento que existe hoje? É bem importante falar, porque às vezes as pessoas entendem que não tem para onde ir, não tem o que fazer, vou ficar na rua. E não é assim. Nós temos dois tipos de acolhimento feitos aqui na cidade de São Paulo, especificamente. Essa mulher que eventualmente precisa sair de casa, precisa sair do apartamento, do condomínio, ela imediatamente tem possibilidade de ser abrigada. Então existem abrigos aqui na cidade de São Paulo, que são abrigos sigilosos. Ninguém vai ficar sabendo onde ela está. Ela é encaminhada, inclusive, com uma viatura descaracterizada, justamente para que ela fique e possa levar, inclusive, seus filhos. Isso é bem importante. Ela não vai sozinha. Se ela tiver filhos, as crianças também vão. E, se necessário, vamos imaginar que eventualmente haja separação. Ela, por conta dessa separação, ela também não tem um local para ficar. A Prefeitura de São Paulo tem uma lei que obriga a Prefeitura a pagar o aluguel solidário para essa mulher. Então essa mulher pode ficar um ano, prorrogável por mais um ano, em qualquer local que ela escolha, com o aluguel sendo pago pela Prefeitura. Tem lá um limite, mas esse aluguel é pago pela Prefeitura justamente para ela se reerguer. Para ela poder entender que tem saída e que, a partir desse momento que a Prefeitura está ajudando essa mulher a se reerguer, ela consegue se fortalecer psicologicamente, consegue buscar um emprego e tudo mais que ela precisa. É porque muita gente tem esse receio, né? E agora, o que eu faço? Vou para a rua? Exatamente, exatamente. Não tenho para ver. E nós sabemos que um dos principais motivos das mulheres não procurarem ajuda é justamente a dependência financeira com o seu agressor. Então existem mecanismos do governo do Estado e do governo municipal, e aqui nós estamos falando da cidade de São Paulo, mas eu sei que em outros municípios também tem, em outros estados nós também temos isso, que ajudam essa mulher a não precisar mais depender desse agressor por um período até ela se restabelecer, se reerguer e seguir a vida dela como ela merece. Bacana. Lúcia, na cartilha vocês procuraram colocar sou zelador, como posso ajudar, sou morador, como posso ajudar, sou síndico, como posso ajudar. Eu acho que isso é muito bacana, né? A gente, vocês tiverem essa preocupação de instruir realmente o caminho para cada pessoa poder agir diretamente. Sim, até a doutora Jamila orientou bastante nessa questão, né? Porque tem até onde o zelador pode ir, tem até onde o morador pode ir, ou que seja um visitante, né? E o síndico, ele tem a responsabilidade maior, afinal ele é o representante legal do condomínio, né? Então a gente colocou algumas orientações, tanto para o zelador quanto para o síndico morador, tem umas que são muito parecidas, a questão de chamar a polícia, ou tentar, às vezes, diminuir, vamos dizer, essa violência ou esse assédio que esteja acontecendo na área comum, numa unidade, que é interfonando, se for dentro do elevador, que é uma coisa que até a doutora citou para a gente outro dia, que é bem comum, né? Facilitar acesso a imagens, facilitar o acesso da polícia, e tentar, né, diminuir, vamos dizer assim, parar esse elevador, se estiver acontecendo dentro do elevador, interfonar na unidade, que também já constrange um pouquinho, esse caso conseguir tirar essa vítima, sem colocar sua vida em risco, e a vítima também, vamos dizer assim, sempre levar ela para um lugar discreto, manter sempre a pessoa ali protegida, né, longe do agressor, e também manter um pouco a descrição, né, pelo que ela está passando, não expor. Então tem aí algumas dicas de que fazer, aonde ligar, como se portar, no caso, quando a polícia chega, como fazer denúncia anônima se não quiser se envolver, mas a questão do síndico é um pouco mais complicada, ele tem uma responsabilidade legal, e a questão de omissão de socorro recai sobre ele, caso não tome nenhuma atitude. Isso daí a doutora pode até explicar um pouquinho melhor, né, doutora? Com você, doutora. É, com certeza, né, a partir do momento que a obrigação de fazer essa denúncia é do síndico, a gente pode imaginar que ele tenha responsabilidade, caso não faça essa denúncia, caso não tome as providências legais cabíveis. Então é bem importante que o síndico entenda a sua responsabilidade, e, eventualmente, sopese, né, aí, a segurança dele, a segurança do condomínio e também a legislação. Existem formas de denúncia, existem canais de denúncia também específicos para o síndico, né, a Polícia Civil está desenvolvendo, ainda não, por conta de questões de tecnologia da informação, ainda não está colocado aí, nós não conseguimos subir ainda na página da polícia, mas nós estamos desenvolvendo um canal específico de denúncia para síndicos, para que eles não se exponham também indo até uma delegacia, mas, por enquanto, enquanto não temos, né, esse canal específico, tem aí as orientações do que o síndico deve fazer e como fazer essa denúncia, para que ele também, eventualmente, não seja responsabilizado mais para frente. Falando nisso, a gente vai colocar, a realização é da Polícia Civil, junto com a GK, junto com o GK Condomínio, junto com o Síndico Cinco Estrelas, junto com a Gábor, junto com a Carpatia Advogados e nessas empresas estarão disponíveis para baixar a cartilha, né, Luciana? Isso, tanto a cartilha quanto o cartaz. O cartaz, a gente fez um específico para São Paulo, mas também a gente fez um que pode ser usado. E vem junto, né? Sim, sim. Já vem junto para a distribuição também, alguns condomínios receberão e aí vem junto já para também poder colocar, mas, por favor. Sim, a gente vai colocar esses dois modelos de cartaz, porque tem a lei específica de São Paulo e outros estados, como não tem, ou pode ser que tenha uma lei muito específica, a gente fez um mais genérico, né? E todos têm aí as orientações de denúncia, a cartilha a gente vai distribuir também fisicamente, para alguns clientes da administradora, alguns clientes ligados ao Síndico Cinco Estrela, a Gábor, a Carpatia, e sempre que alguém quiser também algum exemplar, quiser uma cópia de impressão, entrar em contato conosco, a gente providencia. Isso aí, a informação a gente quer levar o máximo possível, seja digital, eletrônica ou seja física. O importante é levar a informação. Sim. Doutora, a Lúcia já disse algumas dicas aqui importantes. A gente tem um público bem forte aqui. O que a gente poderia dar de dicas efetivas para quem está vivendo no seu condomínio, percebendo alguma violência doméstica ou familiar? Vamos separar, né? De novo. Se você é morador e eventualmente você sabe que o apartamento do seu lado, na frente, está acontecendo uma violência, ou você já sabe que aconteceu uma violência, a gente pode ter aí o caminho, tanto da denúncia anônima, através do 181, que é o Disque Denúncia aqui do Governo do Estado de São Paulo, tem 180 também, que é do Governo Federal, que é mais ou menos a mesma coisa, só que é uma denúncia feita para o Governo Federal, que é 180. Se a violência estiver acontecendo agora, é muito importante isso, né, Lúcia? A gente tem que ressaltar bastante isso. Ela está acontecendo, você está ouvindo ela acontecer. Aí é 190. Ligue para a Polícia Militar, a Polícia Militar está preparada, ela já sabe como agir, e o que a gente pede daí, principalmente para o zelador, para o porteiro, para quem estiver ali no comando do condomínio, é que ele abra a porta, né, que ele permita o acesso da polícia, porque essa questão é urgente, a gente precisa proteger a vítima imediatamente. Se você eventualmente for o porteiro, o zelador, eu acho bem importante que, verificando o que está acontecendo na violência, por exemplo, como você disse, né, no elevador, numa área comum, ligar também o 190, permitir o acesso da Polícia Militar imediatamente ao condomínio, e sabendo quem é a vítima, pedir para que essa vítima acompanhe para um local seguro, não para um salão de festa, para um local em que você saiba que o agressor não terá acesso, e essa vítima vai estar segura, de uma forma que ela consiga se acalmar, e depois, se for o caso, levar para a delegacia, para um abrigo, para onde for necessário. E o síndico sempre, ciente de tudo o que está acontecendo, além dessas providências urgentes, fazer a denúncia formal da delegacia de polícia, ou através da delegacia eletrônica também, nós temos aí canais de denúncia, que também está o endereço aí na cartilha, ele tem a obrigação de fazer, a lei determina isso, e aí ele também tem o passo a passo dessa denúncia. Mas eu acho que o mais importante é sempre manter a segurança da vítima, e a segurança também das pessoas que residem no condomínio, e do próprio funcionário ou síndico que está fazendo a denúncia. E nós sabemos que a maioria dos prédios tem locais seguros para você deixar essa vítima, para ela secar o mato, tomar uma água, e, se for o caso, tirar seus pertences de casa, e ficar ali segura até a chegada da polícia. Perfeito. Já deixou seu like, já deixou seu comentário, já compartilhou, dissemina informação de qualidade, acompanha em nosso canal no YouTube, na Conte TV, e nas plataformas de podcast, através do Condomínio em Pauta. Lúcia, foi criada uma hashtag aqui, Condomínios contra a Violência Doméstica e Familiar. Eu acho que isso é bacana, né? E embaixo, até vou mirar aqui para a câmera, depois o Rodrigo previu dar um close. Estamos juntos nessa causa. Acho que a gente começou falando sobre isso, sobre o envolvimento da coletividade, e queria que você falasse um pouquinho dessa criação dessa hashtag e do envolvimento, da importância do envolvimento da coletividade. Eu acho que essa hashtag, o que muita gente pensa é que o síndico é responsável por tudo, né? Ele que tem que denunciar, ele que tem que consertar, ele que tem que cuidar, mas não, ali é uma comunidade, é um todo, né? Então, você tem os funcionários dos apartamentos, você tem os funcionários das portarias, você tem os moradores, você tem uma série de pessoas que às vezes são os visitantes desses moradores que costumam ter uma rotina de ir até esse condomínio. Então, acho que cabe a todos cuidar do condomínio, denunciar qualquer forma de violência, ou se tiver alguma, conhecer alguma história de violência, mas que é uma coisa imperceptível, passar para alguém que tenha condições de checar. Então, acho que a denúncia, se o ato não está acontecendo, mas que é previsto que ali tenha um tipo de violência, sim, denunciar. Eu acho que isso cabe a todos, seja o funcionário do prédio, até o morador, ou algum visitante mesmo desse morador, acho que cabe a todos cuidar, não só o síndico. Com certeza. Eu vou chamar um quadro que é aplicando a advertência e volto para as considerações finais de vocês. A advertência hoje vai para você que pensa ou agride alguém. Estamos no mundo para quê? Vemos aqui para cuidar, para se divertir, para ser feliz. Você pensar em agredir um familiar, um conhecido, um síndico, um funcionário condominal, é difícil classificá-lo como um ser humano. Então, gostaria que você que está nos ouvindo e possa ter já agido dessa forma, ou pensado em agir dessa forma, reflita. Qual é o ganho que se tem em cima disso? A vida é feita para ser feliz e a gente tem o dever de, no mínimo, respeitar os outros ou até cuidar dos que estão próximos da gente. Então, vale aí uma bela advertência num assunto tão sério como esse aqui tratado. Doutora Jamila, muito obrigado pela sua presença, uma honra ter você aqui com a gente e gostaria que você deixasse um recado final para quem está nos assistindo. Obrigada a você, Ricardo. Lúcia, pela oportunidade. Agradeço todo o trabalho feito pela GK, pela Carpate, pela Gabor, pelo Síndico Cinco Estrelas. Esse olhar diferenciado mostra que nós estamos no caminho certo e que eu tenho certeza que, unidos à polícia civil, à polícia militar, a gente vai conseguir fazer com que o nosso Estado e nosso país um dia viva sem a violência contra mulheres, sem a violência contra os grupos vulneráveis. muitíssimo obrigado e parabéns. Muito obrigado e parabéns você pelo trabalho que vem realizando. Lúcia, parabéns por ter encabeçado esse trabalho, tendo a frente de colocar, fazer isso realmente sair do papel, ouvir para o papel, né? Sim. E deixa seu recado final também para a gente. Eu acho que isso é começar um trabalho de formiguinha, né? A gente não fala de violência de hoje, isso daí já é antigo, né? E é óbvio que todo mundo acha que agora que está acontecendo, mas não, isso... Alguém já teve um familiar que passou por isso, um amigo ou um vizinho. Então, eu acho que está na hora da gente também se preocupar com os outros, sair um pouquinho de cima ali do muro, né? Ou só ficar olhando para o nosso próprio umbigo e você tem como cuidar do outro, você tem como ajudar, mesmo que você não conheça, mesmo que seja ali de uma maneira que ninguém sabe que foi você, você tem como. Então, eu acho que isso aí ajuda a salvar vidas, ajuda a salvar famílias, é um pouquinho só. Não custa, né? Parabéns. Obrigada. E você, que assistiu esse programa especial, nos encontramos semana que vem com mais um programa importante para a gestão do seu condomínio ou dos condomínios que você faz administração. Até semana que vem. E aí